Esse vídeo é para esclarecer totalmente para você o que é a Escola de Desenho Realista Charles Labeso. Hoje eu quero nesse vídeo esclarecer todas as possíveis dúvidas que você possa ter a respeito das diferenças que há entre os cursos online de desenho, desenho realista no caso aqui, e a escola que eu fundei agora em julho de 2021. Desde 2014 é que eu venho trabalhando com plataformas de ensino de desenho realista. Quem acompanha já o meu trabalho, já conhece, sabe. E agora recentemente, menos de um ano atrás, eu criei a Escola de Desenho Realista baseada em todas as experiências que a gente teve através dos cursos virtuais de desenho realista. A principal diferença é que eu criava os cursos anteriormente, de 2014 até 2021, eu criava cursos. Então, um curso ele tem começo, meio e fim. A pessoa entrava com a finalidade de aprender a fazer retratos como esses que você está vendo aí. Então, a gente tinha todo um passo a passo para trabalhar o desenho de olhos, boca, nariz, cabelos, barbas, enfim, tudo que compõe um retrato, o retrato no caso aí de um rosto. Só que o que acontece? Galera que começa a aprender a fazer desenho realista, se encanta tanto que está sempre cobrando a gente para poder fazer mais. O Charles grava outra videoaula. Ah, sei lá, ensina a fazer animais, ensina a fazer carros, como que faz o efeito de cromado, reflexo, transparências. Ah, faz um retrato com fundo desfocado, faz um com pele negra. Ou seja, a diversidade de temas começa a surgir de uma forma tão ampla que fica complicado para ficar lançando um curso ou uma videoaula de cada coisa e acrescentando dentro do curso que uma vez a pessoa já comprou. Então, pensa comigo, eu crio uma plataforma, coloco vídeos de exercícios ali ensinando cada passo, enfim, coloco professores para instruir e chega um momento que acaba. Acaba aqueles desenhos que foram propostos. Por quê? Eu estabeleci um valor X, sei lá, mil reais o acesso ao curso com vencimento em um ano. Então, vencer um ano, acabou o curso, não tem mais nada de novo ali. Se você quiser, você entra num novo curso que eu fizer. E aí as pessoas reclamavam, falavam, ah, não dá para colocar videoaula nova e tal. E aí era complicado, porque como que eu vou ficar gravando videoaulas novas e colocando dentro de uma plataforma online, sendo que esse é o meu trabalho. E aí as pessoas acabam pagando por um acesso a uma plataforma que vai constantemente tendo conteúdos novos. Fica complicado. Então, eu pensei nessa coisa de forma mais dinâmica, nessa coisa de escola, de uma maneira mais dinâmica. Por quê? Porque o ensino e o aprendizado, ele é dinâmico. Eu faço um desenho e a cada desenho que eu faço, eu aprendo uma coisa nova. Cada desenho que eu faço, ele traz em si mesmo o desafio de executar aquela textura, aquele sombreamento, trabalhar o fundo. Às vezes o fundo é escuro, às vezes o contraste é muito gritante. Então, cada desenho que eu faço, por mais que eu tenha experiência já na área, eu encontro um elemento desafiador em cada desenho. E é interessante compartilhar esses elementos, compartilhar esses desafios, compartilhar esses aprendizados. Mas fica complicado fazer isso, trazendo sempre esse conteúdo, sendo que o aluno tem acesso apenas durante um ano. E aí eu pensei, não, eu vou montar a escola. E aí como funciona a escola? A Escola de Desenho Realista Charles Laveso, ela é um serviço de assinatura, que você faz pacotes anuais. Então, por exemplo, você faz lá a assinatura anual, ou seja, você tem um ano de acesso. Dentro desse um ano de acesso, além do suporte que você recebe num grupo fechado do Facebook, com os professores, que vão dar passo a passo, daqui a pouco eu falo melhor como funciona esse feedback dos professores, também tem encontros pelo Zoom, que eu faço a cada 15 dias, onde eu venho e converso com os alunos, os alunos entram com a câmera ali ligada, fazem perguntas, eu interajo, eu respondo pessoalmente ali, cada questão, esclareço, não só a dúvida daquele aluno, mas de muitos outros que estão ali, porque às vezes, para eu responder uma questão, eu tenho que dar toda uma volta e contextualizar. Nessa volta que eu dou para contextualizar e responder a pergunta em questão, eu acabo respondendo a outras coisas que eu nem estou sabendo o que as pessoas estão ali buscando. E isso acaba tornando esses encontros muito ricos de informação a respeito do desenho realista. Informação técnica, informação prática, informação didática, e isso enriquece muito, é bem bacana. Além disso, você tem acesso a videoaulas novas constantemente, ou seja, a gente criou módulos dentro da escola, cada módulo tem uma sequência de exercícios e um tema, uma finalidade. Então, sei lá, tem um módulo de retrato, tem um módulo de retratos avançados, tem um módulo de... agora a gente está criando o módulo de animais, que vai sair agora no mês de junho. depois a gente vai criar um módulo de efeitos de metais e cromados e tal. Tem um módulo de nu artístico. Só que dentro de cada módulo desse, a gente não para de trabalhar. Ele não está concluído. Quer dizer, ele está concluído, mas ele não está finalizado. O que eu quero dizer com isso? É que ele está concluído com uma quantidade de informação suficiente para você aprender a fazer aquilo ali. Mas ele não está finalizado porque o ensino e o aprendizado, ele é orgânico ou eles são orgânicos. O que eu quero dizer com isso? É que eles vão evoluindo constantemente. Eles não são engessados. Eles não são aquilo ali e apenas aquilo ali. Não. Eles estão sempre se renovando. Então, pela necessidade de estar trazendo sempre novidades, mesmo os módulos que já estão concluídos com todos os exercícios, vira e mexe a gente acrescenta uma coisa nova ali para esclarecer ainda mais a questão do aprendizado do aluno. Então, acaba se tornando uma comunicação incessante entre nós, professores, e entre os alunos que estão ali na escola. Além de tudo isso, você pode renovar a sua assinatura. Quando estiver fazendo um ano, se você não quiser mais assinar, você cancela, deu um ano, você perde o acesso. Tanto a plataforma que é renovada, como o suporte que você recebe dos professores. Se você não cancelar, automaticamente a plataforma renova a sua assinatura por mais um ano. E aí você continua tendo acesso a todo esse conteúdo que a gente está trazendo. A princípio, a minha ideia de escola de desenho realista é tornar essa área, esse ambiente, um lugar onde a experiência com a arte do realismo se torne cada vez mais rica através de técnicas que nós constantemente estaremos trazendo para vocês. Não só eu, e também não só os professores do curso, mas também outros artistas cuja narrativa, o segmento da técnica que fazem também conversa diretamente com o realismo. Talvez através de outra técnica, carvão, lápis de cor, aerografia, enfim. Tem N coisas que envolvem, tatuagem, tem N artes aí que envolvem e abrange, na real, o realismo. Então, a nossa finalidade é enriquecer cada vez mais o conteúdo da escola para tornar a experiência do aluno uma jornada de aprendizados constantes. Então, com isso, você vai ver que se você não renovar a assinatura, você vai perder a dinâmica disso que não parou, que não acabou. Mas fica a seu critério. O suporte que os professores dão. Esse suporte é individual. O que eu quero dizer com isso? Apesar dele acontecer dentro de um grupo fechado no Facebook, cada aluno tem o seu respectivo professor. Então, atualmente, nós temos ali dentro da plataforma dois professores que fazem avaliações. Quando você, aluno, posta um desenho, um exercício, o professor vai corrigir, só que ele vai... O primeiro exercício que você postar, ele vai ser o seu professor, o seu mentor, no caso, o professor aqui, ele vai ser o seu professor sempre. Ele vai te acompanhar sempre na sua jornada. Então, ele vai estar ali sempre, ele respondendo a você e não outro professor. Por quê? Ele já conhece os seus desafios, as suas limitações, as suas habilidades, os desenhos que você fez anteriormente, onde que ele corrigiu, onde você precisa melhorar. E aí, ele vai dando sequência nesse atendimento a você. Então, por isso que eu digo que o professor, ele é individualizado ao aluno, né? Porque você não vai receber orientação de dois, três professores. Você vai receber apenas de um, porque torna mais eficaz o acompanhamento, o desenvolvimento e o aprendizado da técnica dessa maneira. Eu vou deixar o link aqui na descrição para você acessar o site, onde tem todas as informações da escola. Apesar de eu já ter explicado aqui para você, nesse link, você tem detalhadamente o que há dentro de cada módulo. Então, quando você entra na página ali no site, você vai subindo a tela e você vai verificando o que ensina, certificado para cada módulo. Então, você concluiu o módulo de retrato, você vai receber um certificado, retrato básico. Depois você tem o avançado, com texturas avançadas. Depois você vai ter de animais, depois você vai ter de carros, efeitos de cromado, reflexos, transparências. Enfim, cada módulo desse, a gente dá um certificado após a conclusão. Conclusão essa que precisa ser acompanhada pelos professores, tá? Então, você tem a parte onde você assiste as videoaulas, que eu mostro ali o passo a passo. Você entende isso, você pratica, você repete, você aprende através da própria experiência, e você recebe a orientação dos professores para pontuar os lugares onde você está falhando, onde que você pode melhorar, o que você pode fazer de diferente para alcançar um resultado melhor, e muitas vezes até mais rápido, se você estivesse tentando sozinho. Então, a escola em si, ela traz esse lema de experiência, tá? A gente traz essa consciência de que é necessário ser renovado constantemente o conteúdo para que a experiência do aluno dentro da escola tenha sempre um algo a mais para continuar, uma inspiração, uma motivação, um desafio, porque aquilo que não te desafia, não te faz crescer. Então, não perca tempo. Clique aqui, eu nem vou editar esse vídeo, tô gravando aqui na sala da minha casa, no celular, porque eu me senti na necessidade de explicar para você o que funciona, ou melhor, como funciona a escola de desenho realista Charles Lavezo, e você não se confundir com os cursos. De repente, você é aluno, foi aluno de um dos nossos cursos, não tem absolutamente nada a ver. Tem a ver no conceito, mas não na dinâmica e no desenvolvimento. Então, vale a pena você dar uma olhada. Você pode fazer na assinatura anual, o pagamento mensal, o que facilita muito, é um valor muito acessível a qualquer pessoa, e em comparação ao conteúdo que você recebe ali, realmente vale muito a pena, tá? Então, clica aqui, qualquer dúvida, deixa o seu comentário também, nos acompanhe nas redes sociais, ali no Instagram, onde eu tô sempre postando, tô sempre colocando story, ali nos destaques do Instagram também, eu sempre coloco alguma informação em relação à escola, abro caixa de perguntas, a galera tá sempre questionando, eu tô sempre ali informando, então vale a pena você dar uma olhada e entrar de cabeça nesse universo do realismo. Beleza? Eu espero que tenha sido claro, deixe o seu like, se inscreva no canal, ative notificações pra ser avisado de novos vídeos, e é isso, tamo junto, beleza? Obrigado e até a próxima.